Olha, vem aí o Festival da Pesca no Rio São Francisco, em Piuí, um dos mais tradicionais de Minas Gerais e que engloba duas competições de peso, o 16º Torneio Nacional de Pesca Apiapara e o Campeonato Mineiro de Pesca Variada. O evento acontece nos dias 16 e 17 de setembro e as inscrições, que são gratuitas, já estão abertas. Tiago Santos, Secretário de Turismo e Cultura de Piuí, tem mais informações. Olá pessoal de Piuí, região, aqui Tiago, Secretário de Turismo e Cultura. Estou aqui nas margens do Rio São Francisco, no local conhecido aqui como Porto da Mariquita, aqui na divisa dos municípios de Piuí e do Arezópolis de um lado, Bambuí de outro lado. E aqui vai ser onde vai acontecer o nosso Campeonato Nacional de Pesca Apiapara, nosso Festival de Pesca no Rio São Francisco e o Campeonato Mineiro de Pesca Variada. Então, estou passando aqui para convidar todos vocês. A inscrição está aberta e a inscrição é de forma gratuita. Então, você que é pescador, adepto à pesca esportiva, queira participar com a gente aqui desse Festival de Pesca no Rio São Francisco, é só procurar a Casa da Cultura, lá na Praça da Matriz, ou procurar o nosso consultor de pesca, que é o José Augusto, e fazer sua inscrição de forma gratuita. E aí, nós esperamos vocês aqui nos dias 16 e 17 de setembro, aqui no Porto da Mariquita, Festival de Pesca do Rio São Francisco. O Campeonato Mineiro de Pesca Variada, que são várias espécies, e o Campeonato Nacional de Pesca Apiapara. Então, fica o convite aí. Um abraço para todos vocês e muito obrigado.